E aí pessoal, estou aqui novamente para fazer um tutorial para ser adicionado aí na Log Game, o nosso canal aí do YouTube. Então, eu vou mostrar para você como editar vídeo no Camtasia, no Camtasia Studio, para você colocar aí no seu canal aí do YouTube, no caso, gameplays diversas. Então, a primeira coisa que eu faço é criar a capa lá no programa, no caso, o programa que eu crio para criar a capa dos meus vídeos é o Adobe Fireworks. Então, primeiro eu vou colocar a capa aqui no track, no caso, eu vou colocar o track 2, eu vou colocar aqui por volta de 10 segundos. Quando você arrasta aqui, para colocar o tempo, ele já te mostra ali, 10 segundos, mais ou menos isso aí. Depois, o que eu vou colocar aqui vai ser o vídeo. Eu vou colocar ele aqui no track 1, entendeu? Quando você coloca o vídeo, ele já aparece aqui o que está sendo feito. Por exemplo, se eu arrastar aqui, onde marca o tempo, tipo o play, ele está me mostrando o que tem lá, está vendo? Então, antes de eu colocar aqui a transição, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar no vídeo, aí eu clico aqui em áudio. O que eu vou marcar aqui? É remover ruído. Habilitar, remover ruído. Aí ele vai remover, se caso o seu microfone dê um chiadinho, alguma coisa desse tipo. Aí ele já remove. Depois aqui, ele vai, no caso, aumentar o volume do vídeo. No caso aqui, a variação está média. Aí você pode a variação alta e a variação baixa. Aí depende. No caso do meu vídeo, ele ficou com volume baixo. Aí eu vou colocar o médio aqui. Eu vou apertar play. E aí, galera da Log Game, estou aqui gravando um vídeo. Então, é claro, né? Se está assistindo. Beleza. Como essa parte no vídeo não ficou legal, né? Agora eu vou aumentar aqui para o high, que vai aumentar o volume. Pois é. É o seguinte, eu vou abrir um novo... Então, eu dei uma chiada aqui no meu fone, né? No meu headset. E aí, para jogos gratuitos, né? Que a gente encontra por aí em sites, né? Em sites aí na internet. No caso, vai ser a sessão chamada Giveaways, jogos grátis. Beleza? Então, hoje eu estou aqui. Então, é o seguinte. Aí, essa parte aqui, ó. Eu não quero do meu vídeo. O que eu vou fazer? Vou parar o cursor ali. Vou clicar nesse verde. E vou até lá no início do vídeo. Para eu poder cortar, eu tenho as ferramentas aqui, ó. Essa tesoura, cut, é cortar. Clico, ele corta a parte. Então, o que ficou do meu vídeo? Eu tenho a abertura dele aqui. Eu vou apertar o play para vocês verem. Sem efeito de transição. Hoje eu estou aqui no site do pcgamer.com. Então, aí ele já está passando já o vídeo lá, né? O que eu vou fazer? Eu vou arredar o meu vídeo um pouco para cá. E vou colocar uma transição aqui, né? Para sair da capa do vídeo. Para começar o que eu estou falando aí no tutorial, né? De como pegar o jogo lá gratuito. Então, para pegar a transição, eu venho aqui nessa parte, ó. Transitions. Então, eu vou escolher aqui uma das transições que eu quero para o vídeo. No caso, eu vou colocar essa aqui. Depois que eu coloco ela na parte, eu vou abrir até aqui. Ela tem mais ou menos 2 segundos, beleza? Agora, eu vou clicar lá no final, ó. Começa o vídeo. Aliás, a capa do vídeo aí. E vem a transição. Hoje eu estou aqui no site do pcgamer.com. Tá vendo? Ficou legal, ó. Então, agora eu vou, né? Adicionar a música. Aliás, uma transição também no início do vídeo. Pronto. Um segundo tá bom. Vou colocar lá no final. Apertar play. Olha só, abriu. E depois tem a transição entrando no áudio do tutorial aí. Hoje eu estou aqui no site do pcgamer.com.br Pronto. Beleza. Agora eu vou adicionar áudio. Eu venho aqui no início. Clip Beam. Eu já adicionei duas músicas. Inclusive, essas músicas aqui é um pack de músicas sem direitos autorais. Que o modgamer, né? Que o modgamer, né? Passou lá no canal dele. Top demais. Então, ajuda bastante. Evita de você tomar um strike aí no canal do YouTube. Então, eu vou pegar a música. E vou soltar ela aqui, ó. No track 3. Vou colocar ela aqui, ó. Então, quando tem a música, deixa eu levantar um pouco aqui pra visualizar melhor. Então, quando tem a música, né? Ela já inicia. Vou dar um play aqui pra você ver, ó. Então, fez ali a entrada, né? Na capa aí do vídeo. Depois, a transição entrando no áudio. Falando aí do tutorial. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, agora eu vou editar a parte do áudio aqui, ó. Novamente. Então, eu cliquei em áudio. Eu vou clicar aqui. Vou arrastar até esse ponto. Marcando aqui, né? Onde vai começar o áudio falando aqui, ó. Embaixo do tutorial. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no áudio. Tá vendo? Tem que clicar em cima do áudio. Agora, tem esse botão aqui, ó. ADD Audio Point. Eu vou adicionar um ponto aqui. Depois, eu venho antes. Né? Onde inicia o meu áudio do vídeo. E adiciono outro ponto. Beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou reduzir o áudio, o volume, né? No caso aqui, o volume está em 100%. Aí, eu vou reduzir ele. Né? No caso, eu vou pegar aqui. Opa! Clica. Eita ferro! O treino está querendo ir não. Agora, vai, ó. Volume. Aqui, ó. Está mostrando, né? Na caixinha aí, ó. 18%. Então, eu quero 11% de áudio. 11%. O que que acontece agora? Então, vamos lá. É... Eu vou clicar aqui, ó. No controle. Eu vou voltar até o início do vídeo. Vou apertar play. Olha que legal como é que ficou, ó. Abertura aí do vídeo com a capa e entrando no áudio. No site do pcgamer.com.br Está vendo? Então, ficou legal o áudio aí. Porém, o áudio aqui não ficou legal. Vou reduzir mais. Eu vou clicar aqui. Eu vou arrastar, ó. Então, mais ou menos em cima da voz aqui. Vai dar play ali no áudio, né? Vai ficar em 100%, né? Ele vai aumentando de acordo com o padrão da música mesmo. Depois, ele vai abaixar o volume e deixar só o volume do tutorial. Vou clicar no início. Clico em play. Hoje, eu estou aqui no site do pcgamer.com.br Na parte de giveaways, tá? Giveaways são jogos gratuitos. São CDKs. E hoje, eu vou mostrar pra você aqui. Então, pessoal. Dá um pause aqui. Então, o que eu vou fazer? Ficou legal aqui o áudio. Beleza. Eu vou aumentar o volume do meu... Do meu vídeo aqui. Tá? Vou aumentar um pouco. Aí, vamos colocar ele lá no início do vídeo novamente. Hoje, eu estou aqui no site do pcgamer.com.br Na parte de giveaways, tá? Giveaways são jogos gratuitos. São CDKs. E hoje, eu vou mostrar pra você aqui. Esse jogo aqui, ó. É Mind. Enemigo Mind, né? No caso. Enemigo Mind. Então, pessoal. Ficou legal aí. O volume já está configurado. Nós já temos a capa. Transição de entrada. E a transição de saída da capa aqui, ó. Pro vídeo. E o áudio já está regulado aqui. Beleza? Então, agora é o seguinte. Eu vou ver o tamanho do meu vídeo. Olha só. O meu vídeo está maior que a música. O que que eu vou fazer? Vou lá no Clip Beam, né? Eu adicionei mais um áudio. Mais uma música. Que eu peguei lá do pack do ModGamer. Tá? Se não tiver mais. Se eu precisar mais. É só clicar em Port Média. E vai lá e escolhe o que que você quer. Se é áudio. Se é vídeo. Se é imagem. Então, eu vou pegar essa música aqui. Aí, eu vou colocar no Track 4. Tá vendo? Track 4. Se eu colocar aqui na frente. Não vai ficar legal, não. Então. Vou aqui no Track 4. Eu venho mais ou menos. Onde está iniciando. Está acabando o áudio aqui, ó. Vou clicar no áudio. Está acabando o áudio aqui. Aí, eu coloco. Já iniciando outra música. É tipo mixando. Esse áudio aqui. Eu coloquei ele a 11%. Então, a mesma coisa. Eu vou fazer aqui, ó. Clico na bolinha verde. E reduzo. Para 11% aqui, ó. O mesmo áudio lá. Beleza? O que que acontece? Eu vou clicar aqui, ó. A posição do Play. Vou clicar Play, ó. Vai ter que conectar. Pelo Steam, tá? Adicionar a conta no Steam. Então, pessoal. Aí, fez a transição aqui. De um áudio para o outro. Termina uma música. E começa a outra. E continua o tutorial lá embaixo. Beleza? Aliás, você vai ver aqui no grupo. Né? Você vai entrar no grupo aqui do Steam. Ele vai pedir o usuário e senha. No caso, você vai ter que colocar, inserir o usuário. O usuário e senha aqui. Né? E clicar em Simb. Aí, ele vai mandar. O site vai te mandar um código para você adicionar, né? Aí, que ele vai te pedir para aceitar. É uma confirmação que você veio aqui. Então, tá chegando no final do vídeo. É porque eu gravei ele em três partes. Eu vou unir em uma parte só. Ó, ele tá. Aí, acabou ali, né? Então, eu vou adicionar um novo vídeo aqui. Esse código de ativação vai chegar no seu e-mail. Beleza? Então, terminou ali. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um tracas. Vai dar o zoom aqui, ó. Ou então, nessa posição aqui, ó. Ele reduz ou aumenta aí. Para você fazer as suas edições. No caso aqui, eu vou reduzir. E vou mais para cima aqui. Eu vou adicionar mais um track. O que? Aqui vai estar o vídeo terminando. Eu vou adicionar mais o restante do vídeo aqui. Eu clico lá no clip bin. Adiciono aqui, ó. Aqui, tá vendo? O que que vai fazer? Vou colocar aqui. Beleza. Então, ele vai direto. Aí, ó. Clico no play. Eu tenho a senha aqui. Né? E clicar em sim. Aí, ele vai mandar. O site vai te mandar um código para você adicionar, né? Aí, que ele vai te pedir para aceitar. É uma confirmação que você viu. Pronto. Aqui, ó. Ele foi adicionado. Então, eu tenho o volume aqui, ó. Do meu áudio. Aqui. Então, eu vou clicar o mesmo volume aqui. E vou aumentar um pouco aqui. Então, eu vou verificar aqui o meu áudio. Quantos por cento foi? Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui em 100. Ali, ó. Mais ou menos chegando no 100. Em cima do número 100 ali. O que que eu vou fazer? Vou aumentar meu... Mais ou menos chegando lá também. Para o áudio ficar igual. Beleza? Então, vamos testar aqui, ó. Né? E clicar em sim. Aí, ele vai mandar... O site vai te mandar um código para você adicionar, né? Aí, que ele vai te pedir para aceitar. É uma confirmação que você veio aqui. Vamos reduzir aqui. Porque o áudio não ficou em cima. Vai vir aqui. Tá vendo? Ó. Eu vou arrastar o áudio para cá. Então, vamos lá. Agora sim. Vamos escutar o áudio aqui. Pessoal, é... No caso, eu já digitei meu usuário, minha senha. Ele vai pedir um código de ativação. Esse código de ativação vai chegar no seu e-mail. Beleza? É, um vácuo aí. Vamos ver o que vai ter que ser necessário cortar. Então, depois de ter adicionado. Pronto. Ali, ó. O áudio tá baixo. O que que eu vou fazer? Cliquei aqui. Marcar aqui o... Remover ruído. E o áudio. Só que é o seguinte. O áudio tá aqui. Vamos ver aqui. Então, vamos... Vamos voltar aqui, ó. O áudio. Ele começa de novo aqui, ó. Vamos lá. Então, depois de... Beleza. Vamos voltar o áudio aqui. Mais ou menos aqui, ó. Que tá começando pelo play, né? O tempo ali. Então, vamos lá. Novamente, editando o pedaço do vídeo. Né? Né? Aí que ele vai te pedir pra aceitar. É uma confirmação que você veio aqui. Digitou sua senha. Seu usuário e senha. E que realmente é você. Que está pedindo essa solicitação. Então, pessoal. É... No caso, eu já digitei meu usuário. Minha senha. Ele vai pedir um código de ativação. Esse código de ativação vai chegar no seu e-mail. Beleza? Então. Depois de ter adicionado, né? O código que pediu. Envia o código. Então, pessoal. Aí, é o seguinte. Deu certinho ali o áudio do vídeo. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais uma camada aqui. Mais um track, né? No caso. E vou pegar o outro vídeo aqui. E vou soltar ele aqui em cima. Então. Esse vídeo é até pequenininho. Bom. Eu vou clicar nele. Clicar em áudio. Né? Clicar aqui em cima. Habilitar aí a remoção do ruído, né? Do chiado. O volume. Tá aqui. Agora eu vou aumentar a visualização aqui. Só pra colocar o volume aí no leve. Eu coloquei a mais. Quase chegando em cima aqui, ó. Eita. Ponto. Então, eu vou clicar aqui. E vamos ver como que vai ficar, ó. É passando de um áudio pro outro no vídeo. Beleza? Depois de você pegar a sua senha por... Então. Aí, como deu um beleza ali no final. Não sei por que que eu tô falando beleza toda hora. Então, é uma beleza isso. Então, vamos aqui. Vou dar um play. Beleza? Pronto. Agora o áudio aqui, ó. Eu já vou emendar nessa parte. Depois de você pegar a sua... Pronto. Então, o que que eu tenho que fazer? Vou dar um zoom a mais aqui. Né? Vamos voltar o áudio. Pronto. Eu terminei num beleza ali, no final. Vamos lá no beleza novamente. Então, ele termina aqui. Então, meu áudio, eu vou colocar aqui mais ou menos, ó. O áudio vai vir aqui. Tá certo? Então, eu vou arredar aqui o... O play aqui, né? A barra onde eu mostro. Beleza? Depois de você pegar a sua senha por e-mail. Pronto. Ficou legal aqui. Vou reduzir. Porque a gente... Eu vou colocar mais uma camada. Aliás, na mesma camada lá da capa. Eu vou colocar a capa do final. Você vai abrir... O seu programa do Steam. Pode ir lá na loja. Aí embaixo, aqui, ó. Tem adicionar jogo. Aí você vai clicar. Pronto. Tá indo lá. Vamos chegar aqui no fim. No finalzinho. Valeu aí. Até o próximo vídeo. Pronto. Aqui terminou, né? Claro. Do vídeo. O que que eu tenho? Tenho que fazer. Eu vou adicionar... Vamos ver aqui. No final ali. Eu vou adicionar... A minha capa. No final. Mais ou menos nessa posição. Clica lá no Clip Beam. Pega a mesma foto. Se você tiver outra foto. Pode ser feito também. A foto vai ter aqui, ó. O tempo que eu vou colocar pro final. Vou colocar 15 segundos. Tá 14. Tá bom. No final aqui. Então... Tá ali no final do vídeo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vou arredar ela aqui. Colar aqui, ó. Isso. Coloco a capa ali. O que que eu vou fazer? Eu vou lá em transições. Eu vou colocar esse cubo rotate. Vou aumentar aqui um pouco, né? Nossa. Só um minuto não. Vinte segundos. Ali. Tem vinte segundos. Agora, eu vou clicar aqui no áudio. Né? Que tá rolando aqui, ó. Vou aumentar o volume do áudio. Vou dar um zoom aqui nele. Aqui. Eu vou vir no áudio, né? No caso, eu falei já. Um monte de vezes. Vou adicionar um ponto. Ponto de áudio. Depois, eu vou vir aqui, ó. Vou dar um zoom maior aqui. Clicar no áudio. Vou adicionar outro ponto. Esse ponto, o que que eu vou fazer com ele? Vou aumentar o áudio aqui, ó. Aumentar o áudio da música. Entendeu? Depois, eu vou lá no final. O que que eu vou fazer? Adicionar mais um ponto. Aqui. E vou adicionar outro ponto aqui, ó. Aqui na música, eu vou abaixar ele em zero. Beleza? Depois, eu venho na transição. E coloco. Essa transição aqui, que vai ficar preto, ó. E encosto aqui, ó. Então, aí ele... Tá vendo a transição? Preto pra lá, ó. Vai acabando. Beleza? Então, vamos lá. Vou clicar aqui. No final do meu áudio, né? No final do tutorial. Aperta a play. Até o próximo vídeo. Pronto. Finalizou o vídeo. Né? Simples. Não é complicado. Depois que você pega as manhas aí das ferramentas do Camtasia Studio, fica fácil, fácil, né? Bom, depois desse processo todo aí, né? Do início do vídeo, colocar música, adicionar mais uma música, mixar o vídeo que ficou faltando aí, né? No caso, no caso, eu cortei partes aí justamente pra mostrar pra vocês o tutorial. O que que eu vou fazer? Eu vou renderizar o vídeo. Aí você vai clicar aqui, ó. Aí você vai clicar aqui, ó. Produ... É... Produzir e compartilhar. Então, eu vou clicar. No caso, eu não tô conectado no YouTube, nem nada. Eu vou colocar aqui o meu padrão. MP... Somente MP4 na resolução 720p. Beleza? Clico em avançar. Aqui eu vou colocar... Tutorial... Jogo grátis. Aí ele vai salvar na minha pasta, lá em meus documentos, na pasta Camtasia Studio. Beleza? É... Agora eu vou clicar no botão concluir. O que que ele vai fazer? Ele vai renderizar o meu vídeo. Então, assim que terminar de renderizar, né? Aí eu vou postar lá no YouTube. Pra galera aí, né? Que tá afim de... Criar aí os tutoriais. Fazer gameplays e tal. Pro canal do YouTube, né? Esse é um presentinho aí da Log. Explicando direitinho, né? As ferramentas básicas aí do Camtasia. Valeu. E até o próximo tutorial, pessoal. Valeu mesmo. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto